Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma receitinha espetacular Hoje nós vamos cuidar do pescoço e também do colo, lógico que você pode passar em outras áreas aí também Que você esteja com necessidade, tá bom? Vamos usar o óleo de vaselina, é ele que nós vamos utilizar na nossa receita Você encontra facilmente em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos e é bem fácil de encontrar O outro ingrediente a ser utilizado é o hidratante O hidratante pode ser qualquer um, eu estou utilizando o Nivea Eu já adicionei uma colher bem generosa de sopa de Nivea dentro do recipiente Esse aqui é o leite, o leite ele contém um ácido chamado ácido láctico E esse ácido que está presente ajuda aí a remover manchas durante a esfoliação Ativa o colágeno, deixando a nossa pele com aquele aspecto mais jovem Então ele não pode faltar na receita e a quantidade é uma colherzinha de sobremesa, tá bom? Então nós vamos misturar, anota aí Uma colher de sopa generosa de hidratante Uma colher de sobremesa de leite E uma colher de sobremesa de vaselina Esses são os três ingredientes que nós iremos utilizar na nossa receita É importante que você realize um teste alérgico antes de aplicar a receita na sua pele Se você não sabe como fazer, não se preocupa Presta atenção agora nesses detalhes que eu vou te ensinar como que faz Quando a mistura estiver pronta, os três ingredientes estiverem se tornados um só Coloca um pouquinho no seu antebraço, tá bom? Aí próximo do seu pulso Só que no antebraço, né? Coloca aí no antebraço, próximo do pulso E espera aí por alguns minutinhos Três segundos, na verdade, quatro, né? Nem minuto Ficou vermelho, irritado, coçando, significa que tem alergia Se não ficou, aí você pode aplicar a receita na sua pele Deixa aí por 20 minutos na pele, tá bom? E fazendo movimentos circulares, levantando, né? Porque a gente quer levantar, né? Pra cima, pescoço, colo ou área que você deseja Repete isso aqui, no mínimo, uma vez na semana, duas vezes Pra poder você ter um resultado eficiente Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários Que eu vou voltar só pra te responder Até o próximo vídeo Fiquem com Deus!